Fala galera, beleza? Bones falando aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí da série Tips & Tricks No vídeo de hoje eu quero bater um papo aqui com vocês, mostrar um pouco do meu passo a passo Como que eu desenvolvo as minhas conversas de synth aqui, como que eu começo as progressões de synth e tal Então se você tem interesse em aprender aí como que eu faço as minhas conversas de synth Como você pode fazer nas suas músicas também, fica comigo aí nesse vídeo Primeira coisa aqui então, a gente vai desenvolver um arpejo Eu gosto de desenvolver um arpejo, pra quem não sabe utilizar as escalas aí eu já mostrei nos vídeos anteriores Dá uma procurada aí na playlist, que eu já mostrei como cria as escalas Então eu tô com as notas da minha escala aqui, vou dar um falde E eu vou desenvolver alguma melodia aqui Vou pegar um synth, vou pegar o Viper, que é um synth que eu comprei há pouco tempo E tô gostando bastante de usar ele Uma coisa que eu quero deixar claro é que eu não me apego em criar meus timbres todos do zero Eu gosto, eu domino um pouco da síntese, não sou expert em síntese Mas eu uso muito o Perset, sempre mudando um pouco ali, deixando com a minha cara E acho que isso, tipo, agiliza muito no processo criativo Se eu fosse criar todos os meus timbres do zero, eu ia demorar muito pra produzir Então eu uso bastante o Perset, já quero deixar isso claro aqui Vou desenhar um MIDI aqui Escolher um synth aqui primeiro Escolher algum lead aqui Esse aqui é legal, vou desligar os delay dele aqui Show Agora a gente vai criar aqui uma melodia aqui Utilizando as notas da escala aqui Selecionei todas as notas aqui Vou duplicar com um pra 16 aqui selecionado Dupliquei aqui com um pra 16 selecionado E a gente vai acertar aqui agora as notas que eu vou deixar ativada nesse loop aqui Começando pelo laço ternido A gente vai meio que fazer um arpejo aqui com as notas da escala Estou ativando algumas notas aqui aleatoriamente, tá? Vamos lá 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 Vai Gostei dessa primeira parte aqui, então vou repetir ela, tá com bastante reverb esse synth, acho que eu vou até subir a oitava aqui também, fechar um pouco aqui, é que nem eu falei, eu pego o preset, e daí o fato de você conhecer um pouco da síntese, dominar um pouco da síntese, você consegue mudar os presets, sempre deixar com sua cara ali, e é isso que é o bacana, né? Deixei um pouquinho só aqui, né, de delay e reverb, agora a gente vai duplicar aqui, eu vou duplicar durante a track aqui, durante o meu loop mestre, esse loop aqui de melodia que eu acertei, vou chamar aqui, arp1. Beleza, agora eu vou testar aqui diferentes presets, isso aqui não me agradou tanto. Esse aqui já tá mais interessante, vou deixar desligado esses efeitos aqui, e vou utilizar aqui um cisterno aqui. Legal, acertei aqui, é claro que ele não vai ficar assim inteirão, né, esse loop aqui, porque senão ele ia acabar deixando a track monótoma, né, e repetitiva. E agora eu vou partir para o próximo loop, agora eu vou tentar alguma coisa mais rápida aqui, Alguma coisa mais rápida aqui, e com a característica diferente desse, desse synth aqui, e também em oitava diferente aqui. Vou pegar o serum, tentar tirar uns leads mais, mais FM talvez, vou pegar preset também, tem alguns presets aqui no meu banco. Esse synth aqui eu gosto de usar ele, às vezes. E agora eu vou tentar encaixar aqui no mid aqui. Geralmente, quando eu crio algum arpzinho assim, já melódico, eu começo com a criatividade, imaginar as coisas, e daí eu já vou mais direcional, tipo, agora eu já consigo imaginar aqui. Tá ligado? Já consigo imaginar aqui algumas coisas, alguns leads aqui para conversar com essa melodia. Depois a gente pode pegar e picotar essa melodia aqui. Essa música está em laço sustenido. Vou colocar na oitava lá de baixo. Ainda não está bom. Deixa eu mexer um pouquinho aqui. E assim a gente vai preenchendo aqui o look. Vou duplicar várias vezes também até o final do compasso aqui. E já tem um pouco de conversa aqui. Geralmente, eu crio esse loop cheio aqui, né? De bateria, kickbase, bateria ali, alguns efeitos de transição. Só dois noizinhos ali. E a partir dele aqui, eu começo a criar os arpes, alguns synths, alguns efeitos, algumas borrachas, algumas coisas aqui. E depois, eu pego essas coisas que eu criei aqui e vou progredindo. Por exemplo, começo a ficar borracha aqui. Aqui mais para frente eu solto só um pedacinho do arpe. Mas a gente vai chegar nessa etapa aqui. Essa aula vai ficar meio longa. Mas vamos lá. Então, eu criei aqui, vou chamar esse aqui de lead. Vou chamar esse aqui de lead. Então, já temos dois instrumentos aqui na nossa conversa. Vou pegar aqui, vou criar no silent mesmo, uma borracha aqui. É um elemento bem discordélico e que combina bastante aqui, né? Preset inicial, no modo envelope aqui, eu vou colocar o pitch AB. Daí eu vou fazer ele descer. Tirei o pitch aqui todo para a esquerda. E agora eu vou aumentar o ataque dele aqui para ele cair, né? Aqui eu só aumentei a oitava aqui do meu teclado. Aí você pode colocar o filtro aqui para você fazer o automação. Vou colocar esse elefo aqui para modular o toque AB. Um pouquinho de distorção. E agora aqui eu vou colocar um delay, né? Vou colocar esse color copy aqui que eu gosto bastante dele. Eu costumo arrastar essa opção aqui para a esquerda. A opção do direito aqui, só para ele dar uma abertura a mais no estéreo aqui. Aqui é a cor do delay. Eu quero ele mais agudo aqui. É como se fosse um filtro. Se eu deixar para cá, ele vai ficar mais grave. E aqui ele vai ficar mais agudo os delays aqui, né? Deixa eu mais. Aqui também é relacionado à cor aqui, ó. Cada cor tem uma característica aqui, né? Eu vou deixar mais amarelo, ressonante aqui. Vamos jogar o FabFilter aqui para cortar os graves, né? Também vou diminuir um pouco do... Um pouco do feedback. Agora a gente vai encaixar aqui em algum lugar que não esteja tocando nada ainda. Lembrando que o Arp depois a gente vai picotar ele, então pode ter no mesmo lugar do Arp, mas não no mesmo lugar de outros Synths aqui. Então vamos lá. E meu volume aqui. Aqui caberia alguma coisa, né? Fazendo a nota da música aqui, né? Vamos ver. Opa. 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 E vou aumentar um pouquinho do volume também aqui, que tá baixinho. Vou chamar isso aqui de borracha. Zap, né? Vou criar mais um mid aqui, que a gente vai também usar o Silent aqui, para criar alguma atmosfera. De repente algum sweep aqui. Vamos criar um sweep aqui. Percepto inicial, o filtro aqui Low Pass. E vou colocar um pouco de Detune. Aumentar um pouquinho das vozes aqui. Umas quatro vozes tá legal. Acho que eu vou desligar o Retrig aqui. Aumentar um pouquinho de ressonância. E vamos ver. Aqui coloquei bastante ressonância aqui, né? Aí vai a gosto. A gente pode colocar também um pouquinho de Reverb. Um pouquinho de Delay. Esse aqui é um elemento mais de transição, né? E ele vai fazer uma atmosfera legal aí também no compasso. Cortar os graves aqui do Reverb. Agora vamos ver onde que a gente pode encaixar ele. De repente eu vou puxar essa borracha aqui para o primeiro espaço aqui do compasso. Aqui tem uma coisa, aqui tem outra coisa. E aqui eu vou colocar a borracha. Aliás, o nosso Sweep aqui. Agora a gente vai precisar, óbvio, fazer uma automação aqui. Dá para a gente deixar também aqui no Band Pass aqui, óbvio, que daí ele já faz o filtro melhor aqui. Apertei M porque está ativado aqui, né? Esse tecladinho. Desativei aqui. E agora eu aperto A e aparecem as automações aqui. Para deixar um pouco mais lento, né? E temos aqui um Sweep. Então já tem várias coisas aqui que já preenchem o loop. Por exemplo, esse mesmo Sweep aqui. Vou chamar ele de Sweep. Eu poderia duplicar ele aqui. E em outro lugar colocar ele com o Gate aqui, por exemplo. Na segunda parte aqui, óbvio. Aqui a gente tem um compasso de 64. Então a gente pode, não precisa deixar exatamente igual. Ou ali está descendo o Put-Off, que a gente poderia fazer subindo. Agora, por exemplo, o que a gente poderia fazer com esse Arp aqui? Algumas automações. Vamos ver como é que está o filtro dele aqui. Olha, vou gravar algumas automações aqui durante o compasso desse Arp aqui. Gravar algumas automações. E depois a gente vai converter ele para a audio e usar só uns pedaços. Vamos? Vamos. 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 Beleza, gravei as automações aqui. Agora vou converter ele para áudio logo aqui, e a gente vai agora fazer um negócio que é picotar esse áudio aqui, a gente gerou material de diferentes tipos aqui, aqui com a frequência de um jeito, aqui com a frequência de outro jeito, então agora a gente vai pegar e vai espalhar esse arp aqui, beleza, vou pegar essa parte aqui, deixar ela guardada ali, e essa parte aqui a gente vai desativar, vamos jogar um delay aqui, color copy, vou jogar bastante dele, vamos jogar o delay aqui e a gente vai agora ativar só algumas partes aqui que não tem nada, por exemplo, na primeira parte aqui, lembrando que todas essas partes que tem alguma coisa, vamos pegar essa primeira parte aqui, por exemplo, e vamos ativar só essa primeira parte aqui. E vai ativando os pedacinhos aqui, até achar num lugar interessante aqui do grid. vai ativando aqui né, poderia deixar um pedaço aqui, pedaço aqui, vai ativando em lugar aleatório e vamos ver como é que vai ficar, vou deixar esse final aqui também. por exemplo, esse sweep aqui, eu poderia pegar ele... por exemplo, esse sweep aqui, eu poderia pegar ele... deixar aqui no final, só que fazer um pouquinho diferente, isso aqui eu poderia pegar e jogar um gate aqui né, por exemplo... tem esse gate aqui... tem esse gate aqui... gate picker... pegar esse... transgate aqui da Kilohertz... e vamos ver como é que ficou aqui... poderia também mudar até a oitava né... e vamos ver como é que ficou aqui... ok... e a gente poderia também aí tá pegando diferentes partes né, colocando pra cá de repente... aí vai da criatividade e depende muito do loop, como que a gente criou o loop também... mas aí já temos uma conversa bem interessante... e o loop cheio aqui né... claro que não tá 100% completo, porque demoraria muito tempo... e a aula ficaria muito extensa... mas esse é o conceito, aqui ao finalzinho por exemplo, já ficou bem legal aqui né... então é isso aí, espero que vocês tenham conseguido absorver esse conteúdo aí... que é muito importante, foi divisor de águas pra mim... essa técnica aí de... de picotar os tempos... tá criando as conversas aí... espero que seja divisor de águas pra vocês também... espero que agregue aí pra vocês... se vocês gostaram desse vídeo... deixe seu comentário aí... falando o que vocês acharam... se inscreve no canal... deixe seu like aí... que é muito importante pra gente... e... até o próximo vídeo... valeu!